O Brasil não pode mais esperar. Desde que cheguei ao Senado, tem sido para mim quase que um mantra pedir reforma e dizer que voto a favor das reformas. Já votamos a reforma da Previdência e agora chegou a ver da reforma tributária, que é primordial para o país, para destravar muitos gargalos, embora seja uma reforma com muita dificuldade, porque envolve interesses regionais. Mas o Brasil precisa da reforma tributária, sim, mas precisa também da reforma administrativa e até da reforma do judiciário. Eu sou a favor dessas reformas todas. Pena que demoram muito, é um verdadeiro parto cesariano que a gente consiga colocar em votação. Eu posso, inclusive, a todos adiantar meu voto. Eu voto a favor da reforma tributária. Temos que simplesmente limpar esse caminho para poder colocá-la em pauta, mas o Brasil precisa, como disse, de tantas outras reformas. O Brasil não pode mais esperar.